Um homem rico, muito rico, de muito poder, arrogante, está nos desafiando com o seu cinismo. Mas eu lhes digo, nem todo o seu dinheiro, nem todo o seu poder, fará Jucapirama recuar. Ele não vai me intimidar. Caímos uma amadida. Eu acho melhor a gente ir embora. Não, vai ser pior, vai ser pior. É melhor depois você voltar a plama. O que é que o Jucapirama está denunciando? O quê? Numa fazenda não muito longe daqui, fazenda do nosso município, fazenda rica e cheia de opulência. Lá mora o pecado. Lá está a degradação moral mais deslavada e cínica. Meninos, eu vi e lhes conto. Uma menina está sendo usada como uma escrava sexual. Silêncio, por favor, silêncio. Vamos manter a ordem no restito. Ordem no restito, gente. Por favor. Nós vamos ter que suspender a transmissão até que... Droga, eu acho que a mamãe não devia ter ido a esse debate. Arrumaram uma ruca pra ela. Estão desenterrando todas as acusações que o Jucapirama fez contra o papai. Estou te falando. Política é uma sujeira por todos os lados. Foi por isso que eu caí fora. Você fez bem, Sérgio. Política é uma sujeira só. Eu tentei falar com o Severo hoje, não consegui. Eu vou tentar amanhã. Tchau, Rafaela. Tchau, Silvio. Você volta amanhã? Volto. Ai, acho que a Gilda tem razão. Ele não vai resistir quando o bebê nascer. Já ficou louco só de sentir o bebê mexer. Pra administrar uma cidade, um candidato não tem que ter o mínimo de cultura? Ah, naturalmente que sim. Eu, por exemplo, eu fui educada e fui criada nos melhores colégios de freiras de São Paulo. Eu tenho uma formação cristã muito sólida. Eu falo três idiomas com fluência. E eu conheço muito bem a economia e a administração pública através dos anos de convivência com o meu marido. Eu não. Eu aprendi com as flores, eu aprendi com a terra, sujando ali a minha mão. Eu aprendi com os rios, com as plantas. Eu aprendi em cima de um caminhão de baia fria. Aprendi a ler com a dona Clotilde. Que além de me ensinar a ler, me ensinou muita coisa bonita. Ela e o senhor Quinzotti. Eu vou votar em dona Gilda. Eu aprendi as coisas da vida e as coisas que estão no livro. E aprendi uma coisa que eu sei desde o que meu pai me ensinou, desde que eu era pequeno, desde lá do berço, um berço de caixote de querosene. Coisa que eu aprendi lá no desemboque. Nossa Senhora da Purificação, do desemboque e do Sagrado Sacramento. De lá eu só aprendi e só trago uma coisa, uma coisa só. Honestidade. E eu acho, e eu acho, e eu acho, e eu acho, e eu acho que é de honestidade que essa cidade está precisando. Porque sabedoria e se saber, muita gente aqui sabe até muito mais do que eu. Mas honestidade ninguém tem mais do que eu não. Doutor Lauro Brancato, agora é a sua vez. Eu cursei uma faculdade de medicina. Eu aprendi com a vida. Aprendi com muitos, muitos anos de exílio. Quem sabe o que essa cidade precisa, o que essa cidade realmente precisa, o que esse município precisa, o que os eleitores precisam, o que a maioria dos eleitores precisam. É o homem do povo, é o homem que sofreu no caminhão de Boia Fria, o homem que comeu na marmita de lata, é o melhor candidato, é Sassama, o tema que vai ter, meu povo! Sassama, 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 Sassama!